E o maior complexo de energia solar do estado de São Paulo começou a funcionar hoje em Pereira Barreto. Apesar do Brasil ter um grande potencial, o país ainda usa pouco o sol como fonte de geração de energia. A usina tem capacidade para abastecer uma cidade de até 751 mil habitantes. O complexo, inaugurado em Pereira Barreto, ocupa uma área equivalente a 455 campos de futebol. A obra começou em junho do ano passado. Foram instalados 580 mil painéis solares, que se movem automaticamente conforme a posição do sol. Os principais complexos de geração de energia solar estão nos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais e agora em São Paulo. Este, em Pereira Barreto, inclusive é o principal do estado e o quinto do país. O investimento aqui foi de 750 milhões de reais e foi feito por uma empresa de Portugal. O Brasil tem excelentes condições para o investimento em energia renovável. Ter essas fontes renováveis, limpas, acho que ajuda para que o sistema seja mais resiliente, mais forte e mais sustentável a longo prazo. Apesar de ter potencial, o Brasil usa pouco o sol como fonte de geração de energia. Atualmente, as usinas fotovoltaicas são responsáveis por apenas 2,3% da capacidade nacional. Já as hidrelétricas geram 63% de toda a energia produzida no país. As termoelétricas são responsáveis por 21 desse total. As eólicas, que usam o vento, ocupam 11,5%. Seguido da solar, com os 2,6% e a energia nuclear produz 1,2% do total. Nós temos uma matriz que era nitidamente hidraídrica e, durante muito tempo atrás, era exclusivamente hídrica. Ela foi sendo diversificada ao longo do tempo, mas se percebe que ainda há uma dependência hídrica muito grande. Então, todos os esforços para você diversificar a matriz, e isso inclui, inclusive, ampliar a utilização da fonte solar, é muito positivo. Obrigado.